Estou feliz e vou te passar a visão Hoje tá no Alemão, ou então no Parque União E não tem problema não, eu sigo, tô com os meus Hoje eu tô à vantagem de cima, morro de Deus A favela tá reunida, tem uma linha novinha Eu posso esquecer da favela, da Rocinha também tem É Vidigal, Arari e Arará Manda um salve pra Aliança e outro salve pra VK Os funk não tem paquição, todo mundo é irmão Uma só unidade e uma só conexão Eu tô muito feliz, não abandonar minha raiz Hoje eu vou cantar mais alto que eu quero é ser feliz Porque eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Aplausos